Aleluia! Ah, mas se eu não estiver na frente, vai, vai? Vai porque a obra é do Senhor. E o Senhor tem sede pela sua obra. Ele tem sede pela sua obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi Deus que escolheu São Romão. Aí a Bíblia vai dizer, 1ª Estrônica, capítulo 8, em versículo 6, que também foi Deus que escolheu São Romão, no versículo 9, 1ª Estrônica, capítulo 28. 1ª Estrônica, capítulo 28, versículo 6, Deus escolheu São Romão. Versículo 9, capítulo 28, 1ª Estrônica, Davi vai dizer ali para São Romão, para ele servir ao Senhor verdadeiramente, voluntariamente. Ser fiel ao Senhor. E Davi vai dizer para ele, para buscar ao Senhor. Porque se ele buscar o Senhor, ele vai achar. Mas se ele não buscar o Senhor, ele não vai achar. Se tu me buscar, mas se tu me deixar, eu também te deixarei. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está disposto para responder àquele que busca. Ele está disposto para responder àquele que busca. Ele manda escrever com sinceridade, buscar ao Senhor. Lembra do Deus e Davi. Lembra? Serve ele voluntariamente. Faz a obra voluntariamente. Quem faz a obra voluntariamente, faz de coração. Quem faz a obra voluntariamente, ele não vem para mostrar que vem. Ele vem porque ele sabe que a obra é do Senhor. Quem faz a obra voluntariamente, ele faz com alegria e não com tristeza. Quem faz a obra voluntariamente, está disposto a tudo para realizar a obra do Senhor. Quem faz a obra voluntariamente, ele abre mão dos seus interesses para engrandecer e maldecer ao Senhor Jesus Cristo. Porque é primazia na sua vida. É primazia, é a obra do Senhor. É a obra do Senhor. E ali? São Lopão. Vamos adiantar o caso do horário.